Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade. Há 11 anos em querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. Em evento do União Brasil, realizado nesta segunda-feira, dia 12, em Cuiabá, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, disse que sente feliz e honrado por receber cartas de 140 prefeitos do estado com pedido para sua reeleição. O atual governador disse que ainda falta um prefeito para apoiar sua candidatura, referindo-se ao atual prefeito da capital Cuiabá, Emanuel Pinheiro, o único que não assinou o documento. Mauro também mostrou sua gratidão em suas redes sociais. Fiquei muito honrado ao receber hoje diversas cartas com o pedido de 140 prefeitos de Mato Grosso para que eu busque a reeleição. Esse apoio é muito gratificante, pois é o reconhecimento de que as obras, ações e investimentos do governo estão mudando para melhor a vida dos cidadãos de todos os cantos do estado. A decisão de tentar ou não a reeleição será tomada nos próximos dias, após muito diálogo com a minha esposa e meus filhos. Minha família é o meu alicerce, minha base, e tem importante papel nesta definição, relatou Mauro Mendes em uma de suas redes sociais. Os prefeitos do Vale do Araguaia também marcaram presença na capital. A prefeita de Ribeirão Cascaleira, Luzia Nunes, João Teodoro de Nova Nazaré, Zé Bueno de Campinápolis, Fábio Faria de Canarana, João Bangui de Nova Chavantina e o prefeito de Querência, Fernando Gorgem. O prefeito Márcio Baco, Aguiar de Cocalinho e o doutor Mariano de Água Boa não puderam estar presentes no evento, mas assinaram o documento demonstrando apoio ao atual governador.